Ô, Flamir, vamos falar de arroz e feijão? Começando com arroz. Joãozinho, sexta-feira, né? Arroz com feijão. O primeiro arroz aí, o nosso mercado arroz aí tá sentindo a quebra da safra, né? A colheita tá avançando rápido até o Noro Grande do Sul. Os dados aí da Emater de ontem à tarde, divulgando que já tem 14% da safra colhida, aí na fronteira oeste mais de 20%. E vai confirmando queda na produtividade devido ao clima, né? Muito quente e seco, falta de água pras lavouras. Melhorou um pouco a qualidade do arroz colhido essa semana aí, porque a semana passada era tudo arroz com menos de 50% de renda, ou seja, de 50% de inteiros. E teve cargas aí que o pessoal me comentou hoje, que nos últimos dias chegou aí com renda de 15% a 20% de inteiros, ou seja, praticamente arroz total quebrado. Ou seja, produtor apontando que é a pior safra em qualidade que já viu na vida. Nesse momento melhorou um pouquinho o nível do arroz, provavelmente as lavouras que vêm mais tarde vão ter padrão 58% a 60% de inteiros, que é o padrão de um arroz de boa qualidade, acima de 60% é arroz de qualidade superior, 62% também. Então, no momento, o mercado vendo a safra chegar com produtividade menor e qualidade ainda bem inferior à média. A cotação do arroz no Rio Grande do Sul, os compradores querem levar na parte de R$ 75 o arroz novo e nos R$ 80, R$ 82 o arroz da safra passada, que ainda existe estoques, mas o vendedor já começou a segurar, porque o mercado começou a olhar que o arroz está sendo uma alternativa de alimento a nível global, com essa escassez de trigo que está se espelhando pela frente. Então, a procura pelo arroz vai aumentar e deve pressionar um pouco. O mercado ali do Tocantins, também estado importante na produção de arroz, com grandes perdas também na safra, reduziu muita área esse ano, de R$ 107 a R$ 112 a saca do arroz ali de Tocantins, com 60 quilos. A qualidade do Tocantins apontada boa, com renda boa, perto de 60% de inteiros. Arroz em Santa Catarina, na parte de R$ 65 a R$ 70, R$ 75, o arroz de balcão, as cooperativas tentam a R$ 65, o produtor quer mais, mas ainda não girou muito acima. Colhendo a todo vapor também em Santa Catarina, clima favorável, pessoal colhendo. Safra também levemente menor que a média dos anos anteriores, e pouco arroz ali no Mato Grosso, nesse momento aí, o mercado também se firmando lá, acima de R$ 95, já indicando que pode ir a 100 ali no Mato Grosso pelo produto que existe disponível. Esse é o mercado do arroz que espera boa demanda no varejo, agora com o Auxílio Brasil chegando, o consumidor deve levar mais arroz para casa nesses próximos dias. Agora passou o carnaval, começa o ano econômico brasileiro, o ano novo brasileiro começando agora, então demanda de arroz e feijão crescendo. Então esse é o quadro do arroz que tem boas expectativas no mercado de varejo, de demanda, o consumidor vai levar mais, e as cotações ao produtor, mesmo em pleno período de safra, dão sinais que estão com leve pressão de alta e com fôlego positivo. Esse é o nosso mercado do arroz dessa semana. E feijão escasso, né, João? Feijão está escasso, no varejo as cotações já começaram a subir, o mercado de varejo vai ajustando um pouquinho, de 50 centavos a um real acima do que estava na semana passada, e isso dá 330, 350 no feijão tipo 9, 350, 380 no feijão 9,5, e não tem indicativo de feijão 10, aí ofertado na linha do Carioca. Não tem feijão top, top aí de qualidade, não está aparecendo porque a safra do sul pegou seca, e a safra do sudeste pegou chuva. Então, ninguém comentando em feijão excepcional, de alta qualidade, e sendo ofertado nesse momento na linha do Carioca. Feijão preto também vai se mantendo firme, 280, 340, e os indicativos do mercado no momento. E o pessoal deu olho na safra da Argentina, né? A Argentina plantando a safra do feijão preto deles, avançando rapidamente. Tudo indica que os argentinos vão plantar um pouco mais de feijão preto para vender no mercado brasileiro, que se projeta ser um bom ano para feijão, e os argentinos estão de olho no nosso mercado, João Batista. Esse é o mercado do feijão, na sexta-feira do feijão com arroz, numa sexta-feira de guerra, que vai continuar no final de semana. É uma tristeza a gente comentar sobre isso aí, mas não muda, né? Nesse final de semana não vai acontecer nada de novo por lá. Vai continuar. Muito bom. Daqui a pouquinho, o Marcelo De Baco já conosco para falar dos preços do trigo. Mas só para concluir, o Vladimir Blandaliz, para fechar a sexta-feira, é assim, né? Todos os grãos, todos os produtos agrícolas estão em alta, mas também estão em alta os custos e vai rebater na inflação. Mas temos informações da economia dizendo que como vai haver uma chuva de dólares, o dólar pode reduzir, pode cair de valor, o câmbio vai cair de valor, isso também vai trazer a inflação para baixo. Você vê esse cenário, Vladimir, ou você vê muita preocupação? Olha, João, a guerra está trazendo uma pressão sobre a inflação, não só a nossa, no mundo inteiro. E agora, o que eu comentei, feijão e arroz em alta, ele vai refletir na inflação, porque eles são dois produtos que pesam bastante no nosso índice de inflação. E temos que ver aí como é que vai ficar o petróleo, né, João? Porque o petróleo também num nível tão alto aí, e a Petrobras aí vai amanhã ou depois vai ter que ajustar os valores aí para dentro do padrão que ela vem seguindo. Então, tem uma forte alta no diesel, na gasolina, e tudo reflete na inflação, né? A situação do nosso economia aí para o governo não é nada fácil para administrar. O bicho, o touro, está nervoso e não é touro, né? Ele é um urso. E o urso é mais difícil de negociar que um touro, né, João? Quando é o touro, a bolsa fica alegre, mas quando é o urso, é complicado. E o urso está nervoso lá, querendo engolir a Ucrânia. Ok. Vlamir Brandalize, fechamos a semana. Vamos acompanhar sempre de olho nas informações, sempre de olho no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, também no Notícias Agrícolas, para que o senhor e a senhora, meus amigos produtores, sejam os brasileiros mais bem informados do nosso país. Vlamir Brandalize, muito obrigado. E vamos em frente. Bom final de semana. É isso aí, João Batista. Só para fechar, esse ano, hoje teve muitas vendas de soja americana novamente por lá. É sinal de que China está comprando nos momentos altos de cotações. Eles estão sabendo de coisas que o mundo não sabe. Mercado forte lá, demanda forte de soja americana. Quase 2 milhões de toneladas vendidas só essa semana. Fica atento a isso. E aqui no Brasil, daqui a pouquinho, a gente vai falar que o Lula está preocupadíssimo, o PT está preocupadíssimo, que o Bolsonaro já ultrapassou, e eles disseram que o Lula está de salto alto, que ele falou de coisas que não devia ter dito. Por exemplo, que a intenção de revogar a reforma trabalhista é se aliando com o Geraldo Alckmin. Bolsonaro na cabeça, primeiro turno do Vlamir. Bom final de semana para você. Bons vinhos. É isso aí, João Batista. Cuidado com a branquinha que está tomando aí do lado, porque engasga gato aí. Até segunda-feira. Bom final de semana. Um abraço. É a própria engasga gato, viu? Mas está bom. E aí E aí E aí E aí E aí